Internada há quase 30 dias para tratar de sequelas da Covid-19, o jornalista Luiz Fernando Avelar vem enfrentando uma dura batalha pela vida. Fernando Avelar é paciente renal crônico e estava em tratamento quando contraiu a Covid-19. Sílvia, mulher do apresentador, conta que no início da doença, um médico que já acompanha Luiz Fernando há alguns anos, apressou a internação por causa do quadro de saúde que se agravou rapidamente. No início foram tratamentos não invasivos, que a gente acreditava que ia dar o resultado, estava numa expectativa. Depois veio a primeira intubação, cinco dias ficou, aí o pulmão começou a dar uma piora, chegou com 50% do pulmão comprometido. No intervalo de uma, nem duas semanas, o pulmão já estava 100%. Recentemente, Luiz Fernando Avelar perdeu a filha pré-adolescente, que também fazia tratamento renal. A mãe e o pai do jornalista também já morreram. Hoje, o apresentador está internado em uma UTI do Hospital dos Acidentados, aqui na capital. Fernando Avelar está entubado e respira com a ajuda de um pulmão artificial, conhecido como ECMO. O tratamento é caro e a família vem contando com a ajuda de amigos e também da população, para custear as despesas que já passam dos 120 mil reais. Além disso, o jornalista também precisa fazer vários exames que o plano de saúde não cobre. É um equipamento caro, 65 mil e 500 reais, só a locação durante 14 dias. Fora 34 mil da instalação, da questão da equipe médica, e o que mais pesa é a questão das diárias. São dois mil reais por dia. Com certeza ele vai precisar continuar com o equipamento, e aí nós vamos ter que ter uma nova locação. Então, além de pagar o que nós já fizemos de empréstimo, dar uma continuidade no tratamento, porque hoje ele precisa disso para poder respirar. Quem quiser ajudar, pode fazer um depósito de qualquer valor na conta corrente 33894, dígito 8, agência 4290, Banco Itaú. Ou pode fazer um PIX pelo CPF 045-8182-4605, em nome da Silvia Aparecida Arantes, mulher de Fernando Avelar. Além dessa ajuda em dinheiro, Luiz Fernando Avelar também precisa de doação de sangue de qualquer tipo. O apresentador precisa tomar duas bolsas de sangue todo dia. As doações podem ser feitas diretamente no Ingor, da rua 87, no Setor Sul, aqui em Goiânia. Casada há cinco anos com o jornalista, Silvia diz ter esperança de que o marido vai conseguir se recuperar. É nisso que a família está toda aí acreditando, e nossa fé, e a gente tem certeza que Deus vai nos honrar com essa vitória, e ele vai sair curado.